O Fórum de Desenvolvimento da LERJ é crucial para a economia fluminense. Ele tem o poder de articular, mobilizar as principais organizações necessárias ao desenvolvimento dos negócios no nosso Estado. Um exemplo que eu quero dar é a política estadual de investimento em negócios de impacto social. Foi através do Fórum que foram mobilizadas as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, terceiro setor, o tecido empresarial e o Sistema S para que o Rio se tornasse protagonista numa legislação de apoio aos negócios de impacto social. Que fomentasse esses negócios que querem resolver problemas da nossa sociedade. Obrigada, Fórum, por todo o seu trabalho ao longo dos últimos anos e por tudo que você já promoveu no nosso Estado. Fórum, por todo o seu trabalho ao longo dos últimos anos e por tudo que você já promoveu no nosso Estado. Fórum, por todo o seu trabalho ao longo dos últimos anos e por tudo que você já promoveu no nosso Estado.